Vem do mar o pescador Vem das ondas do mar alto Para os braços do seu amor Alá, 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 arriba O teu destino é o mar Senhora da boa viagem Que o mar o faça voltar Para um ar no mundo assim Tão lindo um miradouro Peniche não tens par E vestes manto doiro Em noites de luar Tu tens o sol fulgores Falécias rendilhadas Peniche teus encantos Recorda os amores do nobre e sua amada Tens artes de prender Teu povo hospitaleiro Perlengo é um altar E o cabo carvoeiro Sentinela do mar Teu mar azul do céu As praias vem beijar Peniche és um abrigo Não deixa de voltar Quem feliz Viver contigo Quem feliz Viver contigo Peniche és um abrigo Não deixa de voltar Quem feliz Quem feliz Viver contigo 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 Não deixa de voltar Sejurid Ei Viver contigo Viver contigo Viver contigo